E aí pessoal, tudo bem? Mais um giro de notícias no ar aqui na TV Coyote, mais uma situação bem interessante de uma coisa que todo mundo assistiu, na época ficou desconfiado, mas deixou meio pra lá sobre a Operação Lava Jato e as relações do Debreche. Bom, nas eleições de 2014, muita gente percebeu que o candidato a presidente Pastor Everaldo estava puxando o saco do Aécio no debate a um nível extremo. Surgiram inclusive vários memes, várias piadas de que ele teria algum tipo de relação mais próxima e tudo mais, mas passou e parecia que era só um puxa-saquismo mesmo, e não era, tinha dinheiro no meio, como estamos vendo, quase sempre tinha. O Pastor Everaldo, ele recebeu uma doação grande da Odebreche. Quem falou isso foi o ex-presidente da Odebreche Ambiental, o Fernando Reis, ex-diretor da Odebreche Ambiental. Segundo ele, eles doaram muito dinheiro pro Everaldo, mas com a morte do candidato a presidente Eduardo Campos e com a chegada da Marina, ela engariou muitos votos de evangélicos, e o Pastor Everaldo perdeu boa parte dos eleitores dele, que foram pra Marina Silva. Bom, como ele viu que a campanha dele já tava perdida, e o diretor da Odebreche Ambiental, o Fernando Reis, falou Pô, a gente deu uma grana pra vocês, você não pode quebrar um galho pra gente então, e dar uma ajudinha pro Aécio no debate? Foi exatamente isso que ele falou na delação dele. E aí, deu no que deu, o Pastor Everaldo puxando o saco do Aécio no debate, a ideia era assim, aumentar o tempo de televisão do Aécio, fazer com que o debate, que fosse pra tentar apertar os candidatos, pro Aécio ele tivesse essas oportunidades de fazer propaganda própria, o Pastor Everaldo fez perguntas muito simples, perguntas curtas, perguntava sempre de preferência pro Aécio, ficava uma dupla, Aécio, Pastor Everaldo. Bom, não ficou claro na delação se a campanha do, se o candidato Aécio Neves sabia disso, a campanha do PSDB em parte dela sabia, mas não ficou claro se o candidato em si sabia disso. O que é engraçado nessas delações é que aí você vai ver a resposta do PSDB, que foi uma resposta que nem eu li a resposta da Carta Capital aqui, eles não negam a delação. Eles não negam o que foi dito nas delações, a única coisa que eles falam é que, como disse Marcelo Odebrecht, o Aécio não recebeu dinheiro de Caixa 2. Então significa que eles estão dizendo que o Marcelo não tá mentindo, e quando você vai ver o depoimento do Marcelo, o que eles falaram que ele disse, ele não disse. Ele falou que o Aécio recebeu dinheiro de Caixa 2. Então é assim, eles não arriscam nem negar o que foi dito nas relações, eles admitem, realmente as relações são verdadeiras. E aí na hora de falar o que foi dito nas relações, eles mentem, supondo que as pessoas não vão assistir os depoimentos das relações. Então essa situação tá chamando muita atenção em todos os casos, pouquíssimos políticos negando tudo o que foi dito. Um ou outro, Lula e Dilma, são os únicos que tão negando, os outros políticos não tão, as outras empresas não tão, os outros partidos não tão. Então é muito interessante você ver essa movimentação. Eu acredito que seja, porque eles não tenham muita alternativa. Eu já falei aqui, você dizer que é tudo uma armação não faz o menor sentido. 77 pessoas bolando uma mentira com início, meio e fim e consistência, uma história longa e com detalhes, é uma coisa impossível de se fazer. Seriam que ser 77 gênios e gênios ao extremo. Bom, é isso, o pastor Everaldo puxou o saco do S. Neves no debate, então, por que recebeu dinheiro pra fazer isso? Um abraço, até o próximo vídeo, se inscreva no canal se você gostou, qualquer crítica, dúvida ou sugestão, é só comentar. Até mais, gente.